As novelas da Televisa, os grandes filmes da Warner, os melhores desenhos da Disney, os shows variados do SBT. Uma associação de quatro produtoras de televisão para o divertimento do público brasileiro. Warner, Televisa, Disney e SBT, numa parceria de programação, fazendo o melhor para você. Os quatro ases no mundo dos sonhos e da fantasia. O as de paus, o as de copas, o as de espadas e o as de ouro. A Warner, a Televisa, a Disney e o SBT fizeram uma parceria de programação vitoriosa em muitos países da América Latina. Cine espetacular, tela de sucessos, Disney Club e as novelas com lindas histórias de amor. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil.